Gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje passando rapidinho para registrar essas lindezas dessa dália laranja. Olha que lindo, gente. Olha, várias folhas, vários galhos. Essa dália minha está plantada no chão. Não precisa regar todos os dias, gente, pois ela possui bastante água nos seus caos e nas suas batatas. Olha que lindeza de flor. Essa daqui já está aberta, mas as largatinhas já estão comendo ela. Está um pouco ficando velhinha já. Essa aqui vai abrir totalmente ainda. Elas não gostam de sol totalmente, gente. Elas gostam de meia sombra ou sombra total, certo? Essa aqui ainda vai abrir mais. Adubação, gente, às vezes, certo? Não direto. Quando você achar necessário, você aduba sua dália. Floração, gente. Final do verão entrando já para o outono, certo? Então... ...